o charly salve salve rapaziada começando vídeo novo pra vocês e se liga só se liga só e olha onde eu tô olha eu tô com a tropa eu tô com a tropa vai pra cama todo mundo malandragem o 5 vai virar um canil isso aqui ó 5 filhos malandragem 5 malandragem é o seguinte rapaziada esse vídeo que vai começar agora ele foi gravado em partes picadas eu tô aqui na casa da minha mãe pra fazer abertura pra vocês que nós estamos lá em casa descendo a lenha na obra porque tá na casa está uma zona e no meio do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá eu só tô aqui só pra fazer abertura e dizer que temos um novo membro vocês vão conhecer um pouquinho mais no vídeo que vai começar detalhe o nome dela é eva bem-vindo a nossa casa eva só tem doido mas nós é do coração bom rapaziada seguinte por acaso vocês já viram uma pessoa bêbada sem bebê eu tenho cabelo no dente peraí eu acho que se eu não dormir eu posso ficar assim por mais tempo não sei mas você quer ficar assim é maneiro rapaziada vamos pra casa porque depois eu explico pra vocês mas eu estou saindo nesse exato momento do hospital porque a Beatriz fez endoscopia então por isso que ela tá assim ó ela tá groguinha por causa do medicamento enfim vão pra casa porque eu deixei um uma filhote lá em casa precisa cuidar deixa eu avisar minha mãe deixa só um minutinho o que que é isso aí cara o que que é isso pode deixar vou jantar aí rapaziada chegou o outro as duas fêmeas que eu tenho e agora os dois machos falta um outro tá onde tá o outro o charlie que feio cara vem cá eva vem cá cadê a eva 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 tá vendo como a figa é mais delicada mulher é mulher né mulher é mulher tirei meu tempo que eu vou tomar banho mulher é mulher por isso que eu adotei outra mulher porque mulher é maravilhoso vocês são vocês são fora né cara nós é complicado né mas elas também mãe né brinca com cuidado tchernão o que que você acha disso raga hein o que que você acha disso o que que você acha disso grandão você não vai dar um oi pra sua irmã não vou registrar esse momento aqui ó porque com certeza daqui um tempo não será mais possível colocar essa pessoinha aqui em cima vai crescendo mas não carinha vai crescendo vai que que você quer sua mantinha deita aqui com sua mantinha ó você quer descer quer descer né você quer descer com a mantinha fica na mantinha aí olha aqui a barrigona olha o barrigote dela olha o rabão e é o melhor pelo que tem inclusive é o dela ó é o melhor pelo que foi a balada que foi ó e pensa numa mordida doida nunca nenhum cachorro meu tinha uma mordida tão doida assim acabou a paz fibão acabou a paz olha aqui olha aqui vê se tem jeito um trem desse agora fibão lascou agora ela vai te dar uma canseira agora ela vai te dar uma canseira pô é isso ai malandro você não dava uma canseira não charlie agora é sua vez de levar uma canseira ai é isso né charlão pega ela charlão pega ela charlão pega ela pega ela charlão vai devagar pega ela fibão a outra ali olhando que que é isso aqui é o nosso novo fiote acordou acordou olha só rapaziada é a primeira vez que ela tá velho toda serelepe desse jeito olha isso cara e ae mãe que que você tá achando da tua filha nossa ela tá me deixando mais cansada que o normal ela acorda de madrugada e fica mordendo a gente vai tentar fazer ela dormir nossa e ae carinha você tá tirando a pai da tua mãe cara você tá tirando a pai da tua mãe olha olha mas vai levar o mordido dessa vaca pra você ver nossa olha isso aqui eu tô toda machucada imagina quando imagina quando eu crescer eu espero que ela não seja assim não mas olha é o seguinte eu já falei inclusive pra minha mãe já falei isso pra Beatriz todos os meus cachorros são extremamente educados porém rapaziada é a primeira vez que eu tenho um cachorro que tem um poder de destruir mesmo tá ligado então já estou cortando essas mordidas dela porque qual que é o correto né conforme ela vai mordendo olha só ela não sabe que isso aqui é um celular que é extremamente importante entendeu aí o ideal é dar bronca e já vem aqui ó e pega o brinquedo e dá pra ela direcionar a mordida pro lugar certo ó não pro chinelo como já tava aqui ó isso aqui foi a Phoebe ó tá vendo esse é o preço que se paga por ser louco e apaixonado por cachorro todos os móveis aqui de casa são comidos em algum grau pelos meus cachorros seja pela Phoebe, seja pelo Charlie aqui mesmo ó isso daqui é uma relíquia porque essas mordidas aqui são do Ragnar que passou pra frente porque todos os meus cachorros só o Bob que não chegou a morder a minha cadeira eu falei pra Beatriz que daqui a pouco eu vou cair véi vamos começar a destruir tanto a cadeira que eu vou cair né grandão o que que você achou da tua irmã? gostou da tua irmãzinha? é mano você achou que eu ia adotar um irmão? nem que a vaca toça agora eu só vou ter cachorra fêmea rapaziada pra nunca mais ter a competição de levantar as patas essa é a vantagem dessas coisinhas gostosas aqui sem falar que são mais delicadas são mais delicadas são mais são mais ai ó ai ó ai ó ai ó agüenta Fibão chora coração chora coração chora coração agüenta maladragem agüenta 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 bom dia bom dia bom dia você também pô você gostou da tua irmã? gostou? Vou comer uma raçãozinha Ainda tem que pegar ela Porque ela é gorda Ela não sobe sozinha Essa vai ser uma das minhas dificuldades Essa ração é tua? Fala pra mim se essa ração é tua O que você tá comendo ração das gatas? Malandro do céu Isso vai me dar um trabalho A ração dela tá onde? Olha só Não, eu vou pegar a sua ração Porque a ração dela, rapaziada, é diferente Nós compramos uma ração Obviamente pra filhote, né? Não pra gato A felicidade, ela já sabe que você quer a ração dela Essa aqui é tua ração Essa é tua ração Essa é tua ração Tá vendo? Aê, mano Só comer a raçãozinha Dá licença, hein, Fibão Deixa ela comer a ração dela Que a sua é diferente A sua já tem lá, hein? É, deixa ela comer o rango dela Essas coisas São esses detalhes aqui, rapaziada Ó Passa a mão enquanto come Entendeu? Porque aqui quem manda na casa sou eu Eu sou o seu pai Não você é meu pai, entendeu? Eu mando em você Não vocês mandam em mim, entendeu? Não é pra ter briga Não, ó A ração dela você deixa Só a ração tá em outro lugar Esse negócio é a bolinha, ó Esse negócio é o brinquedo Entendeu? É isso, ó E essa é uma das vantagens Inclusive de adultar filhote É mais fácil de educar Um cheirinho de leite Bom, senhoras e senhores Então esse foi o vídeo Da apresentação do mais novo membro Aqui da família Porém eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque o Jojo está na correria Eu tô editando esse vídeo Aqui pra vocês Mas logo eu já tenho que sair Pra fazer foto da Odeskali Porque logo menos Nós vamos soltar ela finalmente Então é isso Espero que vocês tenham curtido Deixem o like E se inscrevam no canal Porque vai sair muito mais vídeos Pra vocês Do meu novo Do novo membro da família Do Jojo Somebody love